Oi gente, nós estamos aqui na Arena das Dunas, na linda cidade de Natal. Aqui foram realizados quatro jogos da Copa de 2014. Um deles ficou muito famoso, foi o jogo Uruguai-Itália, em que os uruguaios eliminaram os italianos. O mais importante desse jogo foi a mordida do Soares, no jogador italiano. Foi nesse estádio aqui, na Arena das Dunas, em Natal, onde eu estou gravando este vídeo para o Esporte Online TV. É um estádio lindo, espetacular, evidentemente moderno, como todas as arenas que foram construídas para a Copa do Mundo de 2014. Os natalenses, eles têm um orgulho. O primeiro jogo do Tite no Brasil, como técnico da seleção brasileira, foi aqui, na Arena das Dunas, quando o Brasil goleou a Bolívia. Se você prestar atenção, amanhã vai acontecer um jogo de futebol americano, aqui na Arena das Dunas. É um torneio nacional. Os funcionários do estádio estão fazendo as marcações do jogo de futebol americano. Muito legal vai acontecer esse jogo amanhã. Aqui em Natal, o América é que normalmente utiliza a Arena das Dunas, porque o ABC, que é o clube mais popular aqui de Natal, utiliza sempre o seu estádio, o estádio Frasqueirão. O América de Natal já foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, que corresponde à quarta divisão. Muito legal aqui a Arena das Dunas. A gente visitou todas as instalações, os vestiários, e é um estádio muito moderno. Aliás, é bom que a gente diga, só para encerrar esse vídeo, não é só a Arena das Dunas que a gente admira aqui em Natal. A cidade é simplesmente encantadora e o povo maravilhoso. Um abraço, gente!